Agora no Balanço Geral, veja este caso. Um homem teve que fazer o parto da própria filha dentro do carro. O caso aconteceu em Itajaí, mas antes a família teria procurado atendimento no Hospital de Navegantes, que teria dito que não estava na hora do bebê nascer. É o que nós vamos ver nesta reportagem. O vídeo mostra o bebê já enrolado em uma manta, e a mãe deitada dentro do carro, exausta, depois do parto, que teve que ser feito de emergência pelo pai da criança. O caso aconteceu perto das seis e meia da tarde desta quinta-feira. No desespero, o casal chegou a atravessar a balsa que liga os municípios de Itajaí Navegantes. A tentativa era de chegar até o Hospital Marieta. Só que mais à frente, em uma praça, não houve mais o que fazer. O bebê já estava nascendo. O parto foi feito pelo próprio pai. Só depois é que chegou o corpo de bombeiros. Os bombeiros atenderam a ocorrência logo depois do parto. A menina ainda estava com o cordão umbilical ligado à mãe. As duas passam bem e foram levadas para o Hospital Marieta, em Itajaí. No relato dos bombeiros, ainda consta que o médico teria dito à gestante que ela só iria ter o bebê daqui a 15 dias. O caso repercutiu nas redes sociais e chegou até a direção do Hospital de Navegantes. O diretor administrativo da unidade diz que não teve nenhum registro dessa situação na quinta-feira. Com relação a este caso, nós tomamos conhecimento hoje pela manhã pela mídia, porém não conseguimos identificar de quem se trata, sobre que condições essa paciente teria sido atendida no hospital. Inclusive, nós estamos entrando em contato com as entidades que a atenderam fora do hospital, segundo o que foi relatado na imprensa, para tentar identificar a paciente. Hoje nós temos um número expressivo de pacientes que procuram o hospital, pacientes gestantes, então nós não conseguimos identificar pelas poucas informações que temos de quem se trata. Mas afirmo que o hospital não tem como protocolo liberar paciente com sinais de trabalho de parto, pelo contrário. A direção do Hospital de Navegantes diz que por dia são atendidas, em média, 50 gestantes e são feitos de 6 a 10 partos. Explica ainda que situações como essa citada no vídeo não são comuns na unidade desde 2015, quando a ICEV, o Instituto de Saúde e Educação, passou a administrar o hospital. No ano passado, o Hospital de Navegantes fez 854 partos. E todos com sucesso e nenhum em situação de liberação pelo hospital, para então nascimento em casa ou sob qualquer condição alheia que não fosse no hospital, com assistência da nossa equipe. Então é bom que seja verificado mesmo para saber realmente o que aconteceu. Porque nós temos relatos aqui mesmo, dentro do Balanço Geral, através de registros do público, nos mandando imagens, e dos nossos repórteres, recebendo e realizando matérias a respeito deste assunto. Se em 2015 parou e agora volta a acontecer, alguma coisa está havendo ou no atendimento, ou nem chegar a atender e já haver uma dispensa, porque esse caso é sério, um caso sério.